O assunto hoje é o poder da intimidade e uma estrutura de trabalho para que se você um dia quiser fazer um trabalho como eu faço na internet talvez vai funcionar muito bem para você. Solta a vinheta, Juliana! Seja muito bem-vindo a mais uma Espiritualidade da Prática Os Mistérios da Alma Aqui é o Bruno Gimenez Seja muito bem-vindo a Espiritualidade na Prática com os Mistérios da Alma E hoje eu decidi inovar Você sabe que quando eu estou... Ligo esse treco aqui, né? Quando eu ligo esse treco aqui Eu estou com os meus amigos E às vezes eu tomo umas burdoadas aqui Porque quando você está com o seu amigo de verdade você é perfeitão? Não! Quando você está com os seus amigos de verdade você é a pessoa mais iluminada e pura do mundo? Não! Você fala besteira O seu amigo dá risada de você ou ele fica bravo Às vezes você magoa ele Às vezes ele te ofende Daí você se abraça e vão jantar junto E a vida é assim, não é? Aqui também é pra mim do mesmo jeito E eu estava pensando aqui sobre um assunto que você sabe que me deixa maluco E eu juro que eu estou legal Mas eu sou uma pessoa que gosta de dar limite Eu tenho uma esposa astróloga e ela diz que eu tenho o pai e a mãe no meu mapa, né? Então ela diz que eu tenho o câncer e o capricórnio muito forte E isso faz com que eu tenha a levada de levar as coisas numa coisa harmoniosa, brincalhona, amorosa mas também sou forte quando precisa Então às vezes eu dou limite Eu enquadro E eu estou definitivamente Eu estou muito com mais muito mais vontade de trabalhar mais pra quem está comprometido E estou definitivamente dizendo você que não é comprometido você que não curte você que não gosta do que eu falo Ah, eu não quero nada contigo não Eu não quero agradar você não Eu só quero levar o melhor para as pessoas que gostam do meu melhor E o poder da intimidade é engraçado porque o pessoal da estrutura de vídeo aqui o Léo, o Rafa a Raquel, a Carol o pessoal fala Bruno, não responde essas perguntas esse comentário maldoso não, nem olha pra isso daí e eu vou e olho e fico bravo E eu descobri uma coisa tem muita gente que se ofende de eu oferecer os livros, né? que se ofende que eu não vou direto ao assunto se ofende que aquele dia daquele assunto não era o que ela queria então como aquele dia não era o que ela queria não serve para os outros que serviu então é muito comum fazer um vídeo as pessoas, meu Deus, salvou meu dia maravilhoso que sincronicidade e outras falaram ah, não vi conteúdo no seu vídeo e tal, tal, tal e reclamam reclamam como se estivessem num on demand que você fez lá a encomenda, né? e não veio do jeito que você queria tá bom? tá certo mas tudo bem é aberto, é livre eu tô aberto, tô livre eu também tenho que dar cara a tapa pra tomar porrada porque eu também pus no YouTube os trecos as pessoas olham, gostam ou não gostam e descem o sarrafo mas aí eu descobri uma coisa que é o poder da intimidade e é o grande segredo pelo qual a gente faz tanto sucesso na internet e pelo qual a internet é uma fonte de renda maravilhosa na minha vida na vida da minha empresa pelo qual a minha prosperidade bombou depois que eu consegui entender a internet eu vou contar pra você até porque se tem uma coisa que eu aprendi é compartilhar aquilo que funciona e talvez você queira um dia fazer vídeos na internet talvez você queira ser um professor online como eu sou talvez você queira impactar pessoas com seus cursos online como eu faço e principalmente o desenvolvimento pessoal eu vou ficar muito feliz de saber que esse vídeo foi um divisor de águas pra sua vida que é o seguinte, queridos a pessoa chega e reclama pra mim quando a pessoa não tem intimidade comigo em outras palavras que ela não me conhece ela chega e fala Bruno, você deveria ir direto ao ponto você deveria... eu falo caraca, essa pessoa não me conhece pra falar isso ela tá vendo só esse vídeo ela não olhou eu tô no vídeo 310 vamos pôr, ela não olhou os outros ela não viu nada, meu ela não viu nada, meu e aí o que acontece? é claro pra quem nunca viu nada vai ver o meu primeiro livro onde eu pego eu fico vendendo um livro que eu gosto que eu escrevo com paixão com prazer e eu sei que a pessoa que vai comprar meu livro vai mudar a vida dela olha só eu tenho certeza daquilo eu confio naquilo eu sei que o livro vai mudar porque eu estudei eu pesquiso eu sou dedicado integral eu tenho uma equipe maravilhosa 20 pessoas participam da produção de um livro 20 pessoas mais ou menos é sério e aí, gente vem um comentário e na hora que eu penso naquele comentário eu falo claro, essa pessoa ainda não entrou no funil da intimidade deixa eu explicar isso esse aqui é um vídeo diferente a pessoa vê seu conteúdo pela primeira vez rejeita ou entra ah, vou dar atenção pra esse cabeçudo aí vou dar atenção vou dar atenção e ela vê ah, achei legal aí passa um tempo, vem outro vídeo passa um tempo, vem outro vídeo ela já tá dando risada e já tá dizendo mistérios da alma essa pessoa que já tá dizendo mistérios da alma que conhece a minha história que conhece o que eu faço que conhece a minha pegada que sabe que eu sou comprometido que sabe que eu não tô de brincadeira que sabe que o valor de vender não está na frente do valor de se doar e de ensinar mas que sabe que eu sou uma pessoa que sou empresário sou comercial adoro vender minhas coisas porque amo o que eu vendo porque muda a vida das pessoas confio no trabalho que a minha equipe faz e essas pessoas olham pra mim e falam oh, só quer vender que não é verdade se fosse eu até ia falar porque tem uma coisa que eu não sei é mentir dá uma olhada em todos os vídeos que eu faço e ver lá quais que eu tô vendendo e se eu estivesse vendendo em todos os vídeos que problema tem? o Faustão vende em todos os vídeos a Ana Maria Braga vende em todos os vídeos você não cansou de ver propaganda da TechPix? quem é que paga os programas de TV? é o patrocínio e tá tudo bem mas pra nós não tem isso mas por que eu tô falando? quando você assiste o Faustão você não tá nem aí nem aí que ele vai fazer propaganda do colchão castor lá dentro pra você ter intimidade com o Faustão ele não precisa mostrar que o programa dele como é que é você já assiste aquele treco há tantos anos aí o que que acontece? a intimidade faz com que possibilidades aconteçam se bater aqui na porta da minha casa chegar um parente que eu não vejo há 50 anos eu tenho 39 mas tudo bem que eu não vejo há 50 anos e esse cara que fala olha eu quero dormir na sua casa e meu sapato escapou ele eu vou falar pra ele olha sai pra lá nem lembro mais da sua história agora se um brother um amigo me liga Bruno eu tô aqui na sua cidade cara onde tu tá vão tomar um café já tem um lugar pra ficar vai ficar aqui em casa porque eu tenho intimidade então o valor da intimidade é uma coisa que você constrói com o tempo ele faz a diferença e agora eu vou contar pra você o maior segredo que tem dentro do mundo online você quer trabalhar online? eu vou contar pra você como é que funciona primeiro una junte aquilo que eu falo no livro a sua missão paixão a habilidade o nicho que tem dinheiro mais amor por servir mais que ajude ao mundo por exemplo eu trabalhei o dia inteiro hoje muito, 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 muito cheguei em casa muito cansado sabe o que eu fiz? eu falei nossa que dia bom vou gravar um vídeo vou falar o insight que eu tive eu tenho amor por servir pra você é só você olhar todos os meus vídeos ver o que eu tô fazendo eu tenho amor por servir eu me realizo fazendo o que eu tô fazendo pra você fácil ajuda o mundo? ajuda eu sei que esses vídeos ajudam o mundo tem paixão? tem paixão tem habilidade? tem habilidade que eu vou desenvolvendo com o tempo certo? e tem dinheiro? tem as pessoas compram o livro as pessoas compram os cursos as pessoas me contratam e elas pagam muito bem pelas minhas palestras por uma hora e quinze uma hora e meia de palestra mas pagam muito bem mesmo então que coisa linda eu estou num nicho que é valorizado agora o que acontece? definir meu nicho paixão, amor, habilidade dinheiro, ajuda o mundo tudo e amor por servir definido meu nicho eu vou começar a produzir conteúdos que ajudem as pessoas a resolver seus problemas por exemplo o nicho da Heloísa Gimenez a minha cunhada que eu já fiz um vídeo é artesanato que ela ama ela tem todos esses elementos então o que ela faz? ela faz vídeos na internet ensinando eu vou colocar o link da Heloísa aqui embaixo também pode deixar o site dela ela faz vídeos ensinando como é que faz isso ela faz vídeos ensinando aquilo ela dá aula de graça não sei o que das quantas aí começou o segundo ponto esse segundo ponto onde eu vou surgindo ou a Heloísa vai surgindo ou qualquer outra pessoa vai surgindo na sua mente como uma referência naquela área que você quer ajuda no caso dela artesanato no caso da Amanda Dreyer é meditação no caso da de quem mais aqui que eu já entrevistei no programa da Katia Bazan ela ajuda terapeutas da Andressa Bortolaço ela ajuda mães na gestação a alimentação e tal e aí quando ela aparece ela começa a fazer vídeos ela começa a fazer conteúdo e os pirnilongos estão me picando mesmo aqui e eles começam a aparecer na sua vida como uma referência você vai criando um relacionamento aí a partir do momento que você tem um primeiro contato com essas pessoas vai criando um relacionamento você está apto para receber mais conteúdos dessas pessoas e mais conteúdos em um determinado momento que você já tem intimidade a pessoa pode fazer propaganda do colchão castor entendeu? a gente chama isso de marketing de dois passos primeiro eu me dou eu ofereço eu mostro e só depois eu estou apto a oferecer alguma coisa eu entendo o que acontece é que tem muita gente que só faz o primeiro passo porque só está pensando no segundo passo e quem está aí do outro lado percebe isso sabe? tem gente que só está dando conteúdo porque quer um dia poder vender para você são os interesseiros certo? e outra a pessoa está vendendo um negócio e não tem nada de errado se ela vender sem dar nada é justo é honesto o cara que vende pãozinho na padaria da sua frente ele não fica fazendo marketing ele não fica anunciando em todo lugar não fica fazendo vídeo no youtube para vender pãozinho então não tem nada de errado mas no mundo do desenvolvimento pessoal da espiritualidade da terapia natural que é o que eu trabalho é legal você mostrar primeiro e você dar tanto conteúdo de graça e foi isso que o mundo online que o empreendedorismo online trouxe para o Brasil essa possibilidade de muita gente aprender muito conteúdo com grandes professores que jamais teriam acesso se não fosse através da internet então isso é que faz a diferença olha só em outros momentos quando que você ia ter contato com grandes nomes na internet quando que você ia ter contato com grandes pessoas que cobram milhares de reais para dar suas palestras milhares de reais para fazer atendimento individual quando faz? impossível então a internet trouxe essa possibilidade para mim para você e para todo mundo então um eu defino meu amor minha paixão meu trabalho lá 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 dois eu produzo conteúdos tipo vídeos artigos de blog para essas pessoas três eu começo a entrar na mente das pessoas como alguém acessível como alguém referência naquela hora e aí quatro uma vez que eu tenho um relacionamento com essa pessoa eu recebo conteúdos dela eu sei que ela é confiável eu sei que ela me ajudou e ela já me ofereceu grande quantidade de ajudas até de graça quando ela me oferece alguma coisa para comprar é claro que eu compro porque faz sentido comprar e isso é a lei da intimidade então hoje eu quis falar porque quem sabe você vai começar também a ser empreendedor online quem sabe você vai começar também a trabalhar online e fazer isso da sua vida você é corredor de imóveis você treina cães você trabalha com grávidas você ensina yoga você ensina meditação sei lá o que você ensina porque não fazer o trabalho que eu faço eu sou muitíssimo bem remunerado e essas 300 mil visualizações desculpa 310 mil inscritos no YouTube é uma parte só de toda a ação que nós temos de 29 mil visualizações por ano então os convites para as palestras os livros nas livrarias tudo está vendendo muito mais agora o que você tem que entender é que eu faço o que eu faço porque o passo 1 está bem estruturado eu faria o que eu faço mesmo que fosse de graça e para ser sincero eu fiz por muitos anos junto com a Patrícia e meu time de graça muito antes do advento da internet tudo que a gente fazia era de graça a gente sempre fez as coisas de graça e está tudo bem tem gente que não faz e não tem nada de errado se você não faz mas o fato é que você precisa entender como as coisas funcionam e eu hoje decidi abrir meu coração e contar 100% para você mas por que você não contou isso antes? já contei tem vários vídeos antes do espiritualidade na prática que eu já falei como é que funciona o modelo de negócio da gente como é que é e quem ganha isso? o mundo ganha com isso todo mundo ganha com isso e é por isso que eu estou aqui então entenda que tem algumas coisas que você vai conseguir das pessoas somente se você tiver intimidade e eu falei outro dia sobre duas leis de prosperidade e uma dessas leis é a lei da maturidade e a intimidade e a maturidade elas estão andando próximas quando você começa a ter intimidade com alguém que você sabe que aquele nome ou aquela pessoa é algo normal para você o que acontece? vem uma maturidade que te possibilita um relacionamento espero que eu possa ter te ajudado hoje se eu te ajudei coloca o seu comentário aqui embaixo se eu não te ajudei coloca aqui não se você gostou desse vídeo pega o link e compartilha nas suas redes sociais se você conhece alguém que quer entrar no mundo online pega esse link coloca nas suas redes sociais se você tem alguma pergunta sobre empreendedorismo online coisa que eu amo dou palestra disso dou curso disso faz a sua pergunta aqui abaixo que eu juro que eu levo adiante esse assunto porque eu estou muito interessado em levar para você aquilo que você quer porque é isso que a gente faz resolve problemas e inspira pessoas espero que eu esteja te inspirando e eu sei que quando você vive a sua essência você faz a diferença no mundo aqui quem falou foi o Bruno Gimenez tomando picada de pernilongo no final da tarde aqui no quintal de casa eu acredito em você se não eu não estava aqui eu tenho certeza que pequenas palavras no momento certo fazem a diferença e levam você adiante e é por isso que eu estou aqui todos os dias beijo grande amo vocês vamos em frente fofuchos valeu